E aí, gente, tudo bem? Eu sou o professor Renato Oliveira. Sou o professor Marcão. E juntos somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP, né, Marcão? Exatamente. E nesse vídeo de hoje é um aulão muito especial, né, Renato? Exatamente. O aulão de lançamento do nosso curso Matemática para Passar no Enem. Chegamos, né, Marcão? Chegamos. Agora chegamos de verdade, realmente, para mudar a história da sua vida em relação ao Enem. Eu sei que iremos, né, nós temos esse, né, a gente tem essa noção, estamos aqui trabalhando com sonhos, né, Renato? Exatamente. Você seguir a sua vida, né? Exatamente. A profissão que você vai seguir. O cara quer ser médico, advogado, engenheiro. Professor, por mais difícil que de repente seja, né, mas a esperança, tem a galera que curte, eu apoio. Exatamente. A profissão muito bacana, né? Com certeza. E é isso aí, pessoal. Mediante isso, a gente tem essa noção que trabalhamos com sonhos, preparamos um curso, né, com muito carinho para vocês, não é isso, Renato? Bom, o curso está sensacional. Nós vamos trocar essa ideia mais ao final, Enem 2019, nós vamos te aprovar. Todos os resultados que nós temos no concurso público, nós vamos levar para o Enem Vestibulares. Enem Vestibulares, muito bem dito, Enem Vestibulares. Galera da Unicamp, da UERJ, aqui do Rio de Janeiro. Forgeste, vamos chegar lá também. Para cima dos vestibulares, de uma forma geral, com certeza, vamos transformar isso aí. Juntos, vamos lá, Renato, ó, juntos conseguiremos essa vaga. Eu sei que tu deve estar falando assim, pô, mas logo matemática, eu que não entendo nada, né, Marcão? Pô, logo matemática que eu fico reprovado, já fiz aí cinco, né, seis, já tentei sete vezes aí, nada. Como é que vai mudar a história da minha vida, né, Isa? É, com certeza. Nós vivenciamos isso diariamente com os nossos alunos, é o caso desse aluno aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos mostrar para vocês que a transformação, ela é possível, ó. Exatamente. Vou ler aqui, tá? Manda ver, vamos lá. Grande Marcão, fala, Renatão. Depois de levar várias pauladas na cabeça e concurso público, resolvi parar dois anos para estudar. Mas devido à quebradeira, desempregado, só consegui acompanhar as aulas do YouTube, mas valer a pena. Sou graduado há muito tempo e depois dos 40, a cabeça funciona diferente. Nunca fui ruim em matemática, mas nos últimos anos parece que eu fiquei meio bizonho. Comecei a assistir as aulas do matemático para passar e mirei bem. Sou de Sinop, Mato Grosso, e fiz a prova de técnico-administrativo, escola técnica do Estado. Passei em terceiro lugar. Opa! Fiz a prova de agente prisional do Estado e passei em décimo terceiro na prova escrita. E agora tenho que detonar na prova física, né? É isso aí. Agradeço por ajudar a galera, me ajudar, e agora quero comprar um pacote para a Polícia Civil Mato Grosso. Tamo junto, visãozinha, Tundercat, roll, e não deixar o inimigo agir. Show de bola, né? É o Tom dos Santos, um abraço, Elton. Tá legal, vem pra gente estar vendo aqui, né? Pô, sensacional, né? Show de bola, galera. É a transformação, né? A mudança, né? E é isso que nós vamos promover com vocês, com a maldita, né? Vamos dizer assim que todo mundo fala, matemática, bendita matemática, vamos dizer assim, né? E com certeza, pessoal, no final, como o Renato falou, a gente vai trocar uma ideia, né? Sobre o curso, das diretrizes, enfim, todo, né? Todo o funcionamento, tudo que você vai ter, não é porque online que você vai estar sozinho, você vai estar com a gente até o final, com a aprovação. Exatamente. E tudo como o Renato falou, o nosso sucesso aqui no concurso público, temos a certeza que vai voltar, né? Vai estar voltado agora. Até porque nós começamos dando aula em vestibulares, né? Exatamente. A nossa origem é pré-militar e vestibular. Pré-vestibular, fomos no concurso público. E assim, pré-vestibular tem muito aluno que hoje é formado, cara. Exatamente. Já deram até, já chamamos aqui para participar do projeto, né? Então, pô, é um prazer enorme, um prazer enorme. Tá aqui nos bastidores também, pô, a gente tem tudo amparado. Tá, a galera que nos ajuda aí. Por isso que é a família MPP. Agora simbora sem mais delongos. Vamos, vamos, vamos começar. E vamos, daqui a pouco a gente vai até chorar aqui, pô. Baixa o material aqui, tá legal? Tá aqui embaixo o material da aula. Baixa para você acompanhar. E nele também tem todas as informações do curso, tá? Mas a gente vai comentar com vocês. Ó, redes sociais, tá aí a rede de sociais minhas. Prof.renatoliveira, meu Instagram, minha página. Falar comigo, vai direto lá. E a do Marcão, vamos lotar, acho. Rumo aos 10 mil. Marcão MPP e Marcão Facebook. Show? Então vamos começar. Vamos lá. Primeira questãozinha, ENEM PPL 2017, né, Bartó? Exatamente. Pessoal, questãozinha de análise combinatória. Quer um assunto certeiro na tua prova? Ó, tanto do ENEM nos vestibulares, nos principais vestibulares, é análise combinatória. Vai cair sim ou com certeza? Vai cair sim ou com certeza? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Começando essa questãozinha. Formatinho, ENEM, texto, figura, tudo aquilo, né, comando. E vamos que vamos. Desde 99, houve uma significativa mudança nas placas, ó, placas de carros particulares em todo o Brasil. As placas, que antes eram formadas por apenas seis caracteres alfanuméricos, foram acrescidas de uma letra, passando a ser formada por, Renato, uma placalha, ó, sete caracteres. Sendo que, aí isso é importante, ó, como é que vai formar essa placa, né? Não é a de confusão. Não é a forma, né, a maneira bangu, né, que se fala aqui no aí. Sendo que, vamos lá, ele vai formar agora, os três primeiros caracteres devem ser letras, dentre as 26, ó, ele tá sendo até legal com a gente. Os dois não é obrigado a falar não, hein? E as quatro últimas devem ser os algarismos, de 0 a 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional, unificado de todos os veículos. Nissenciados e ainda aumentou significamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Agora, cuidado, ó, esse último momento aqui da questão, vamos dizer assim, é o chamado comando. É onde tá as principais informações, ó. Olha o que ele tá falando ali. Pega visão, hein? Vamos lá. Não são utilizadas... Opa! Ó a restrição. Não são utilizadas... Placas em que todos os algarismos sejam iguais a zero. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual... Iiiiiiii... Primeira coisa, placa, eu acho que quem tá estudando pro Enem, quem estuda, já tá ligado... EPC, contagem, tem gente que gosta de arranjo, né? A gente vai fazendo a contagem na humildade, né? Exatamente. Por quê, pessoal? Contagem nada mais é que possibilidade. A gente vai trabalhar, é um princípio multiplicativo, onde trabalhamos com as possibilidades... De cada etapa ali do teu problema, tá? Exatamente. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente montar o esqueminha da placa que ele tá falando aqui pra gente, as etapas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Temos três letras, né, isso, Renato? Exatamente. Seguido de quatro algarismos. Algarismos. Só que ele falou o seguinte, qual é a pergunta, Renato? Quantas... Qual a quantidade de placas que pode formar, sendo que nunca pode ter placa com os quatro zeros? Exatamente. Zero, 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 zero. Aí, qual é o bizu, pessoal, nesse caso do não? Ó, não são utilizadas, ó. Qual é o bizu quando aparece o não? Primeiro passo é a gente achar o total. O total. E depois diminuir do que não pode acontecer. Exatamente. Então, o que seria o total? Todas as possibilidades, né? A gente trabalha com possibilidades. Aí, eu vou colocar aqui em cima. Letras. Quantas possibilidades a gente tem? 26. Números? 10. 10. Por que 10, Renato? De 0 a 9. De 0 a 9. Muito cuidado, hein? De 0 a 9 não tem 9 não, hein, filho? São 10, hein? Vai a maldade. 0, 1, 2... Conta ali no dedo, dá certinho. Exatamente. Então, o total não tem nenhuma restrição. Quando não tem restrição, você repete. Repete o quê? A possibilidade. A possibilidade. Então, vamos lá. Para cá, as três primeiras seriam as letras. Então, para essa etapa, eu tenho quantas possibilidades? 26. O probleminha, né? Em relação ao total, tem alguma restrição? Não, não. Quando não tem restrição... Pode repetir. Então, fica 26. Ah, eu ia marcar 25. Eu ia marcar errado. Porque o aluno, né? Ele quer demorar, acha que sempre vai descendo. Não. Só se falasse distintos, né? Exatamente. Então, como aqui é o total, você repete. 26 na primeira, 26 na segunda. 26 na terceira. Só cuidado. O tarado, ele vai botando 26 em tudo. Só que a 100 é alfa numérica, não é isso, Renato? Então, agora eu estou falando de número. De algarismos. Então, aqui eu tenho o quê? 10. Aqui. 10. 10. E 10. Então, isso aqui vai me dar o quê, Renato? O total. Mas antes de você fazer a conta igual o tarado, dá uma olhada na resposta. Porque às vezes não está número, né? Exatamente. Então, aqui a gente vai... Passa aí para a resposta. Passa aí para a resposta rapidinho, Marcão. Só para a gente, ó. 26 ao cubo, 26 ao... Opa! Não vai precisar fazer a conta toda. Vai sair multiplicando, né? A brincadeira aí vai ficar como? Coloca aí do lado aí. Vou botar aqui, ó. Isso daqui vai dar. Vai colocar na forma assim ali. 26 vezes 26 vezes 26 é 26 ao cubo. Vezes 1, 2, 3, 4. 10 a 4. Só que isso aqui é o total. Agora, desse total, a gente tem que tirar as placas que têm o final zero. Sim. Não é isso? 0, 0, 0. Melhor dizendo, né? Não pode rolar isso. Então, aqui embaixo, eu coloco agora as placas que têm o final o quê, Renato? Zero. Seria 0, 0, 0, 0. Não é isso? Exatamente. Aqui só vai ter uma chance para cada um, porque só pode ser o zero. E aqui eu continuo com 26. 26, 26, 26. Multiplicando. Isso dá 26 ao cubo. Então, a gente vai ter que fazer, pessoal, só trazendo para cá, 26 ao cubo, vezes 10 à quarta, menos 26 ao cubo. Correto? Exatamente. E aí, é matemática básica, né? Exatamente. Fatoração. Vou colocar em evidência, vou colocar em evidência 26 ao cubo. Multiplica. Aqui sobra 10 à quarta. Não sobra ninguém, não. Sobra o quê? 1, né? Porque quando tu coloca a evidência, na real, tu tá dividindo. Então, 26 ao cubo, 10 à quarta, menos 1. Isso é importante que ele tá falando, matemática básica. O que a gente vai falar lá na frente com vocês. A gente vai chegar lá. O nosso curso do Enem vai ter um curso de nivelamento para explicar tudo isso aí para vocês. Daí, qual o nosso gabarito? Passa aí para a gente ver. Passando aqui. Gabarito letra C. C de... Cheguei no Enem. Cus, cus, cus. C de cus, cus. Cheguei no Enem. Cheguei no Enem. É isso aí. Vamos embora? Apaga aí. Deixa eu apagar. Vamos lá. Tô tozinho. Então, pessoal, sempre que aparecer essa questão de não, é o total, né? Isso, Renato? Menos. O que ele não quer. O que ele não quer. Exatamente. Bota aí, bota aí. Vamos lá. Show de bola. Simbora, então. Vamos para a próxima? Vamos lá para a próxima questão. Olha aqui, ó. Próximo. Mais uma que já caiu no Enem, ó. Vamos lá. Em alguns supermercados é comum a venda de produtos em atacado, com preços inferiores ao habitual. Um desses supermercados anunciou a venda de sabonetes, ó. Isso é importante, ó. A venda de sabonetes em cinco pacotes o quê, Renato? Diferente. Segue a descrição desses pacotes com a respectiva quantidade e preços. Um, três unidades, dois e dez, tal. Tu viu bonitinho. Vamos ver o que ele quer, né? Todos os sabonetes que acompanham esse pacote são idênticos. Agora vem o comando. Vamos para o comando. Qual desses pacotes oferece o menor preço por sabonete? Exatamente. Esse porra já te dá uma dica. É uma divisão, né? Porra. Pode ser. Ele aparece às vezes assim. Sendo nada, né? A gente começa aqui. Já vai direto atrás disso. Pô, sempre que aparecer esse porro, ó, já é a conta. Preço por sabonete. Então você vai pegar o preço e vai dividir pela quantidade. Sabonete. Já vai direto. Pô, se você tem dúvida, cara, a luz chegou. Tem salvação, irmão. Tem salvação aqui, senhora. É, foi direto. Por isso que é importante o cara ficar ligado no comando. A gente fala tanto aqui, né? Vai ter o blá 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 do texto, aquela encenação bonita ali. Você passa o olho, dá aquela, né, a vida ali rapidinha. E vai lá pro comando. Aqui, o comando tá dizendo aqui pra gente. Qual desses pacotes oferece o quê, Renato? Menor preço por sabonete. Então vai multiplicar ou dividir? Vai dividir? Opa! Então... O preço pelo... Pelo sabonete. Quantidade de sabonete. Vamos lá? Aí ficou fácil. Vamos lá. Olha lá. Esse é o método. Pacote 1, coloca aí no cantinho, Renato. 1, 2 e 10. Dividido por 3. Isso daqui, 0 e 70, né? Questão de vida, hein, irmão? É, de jatão. Olha lá. Olha lá. Exato. O 2. Vamos fazer uma coisa? Vamos pegar os exatos? Simbora. Aqui, ó. O 2. 2,60 por 4 dá exato, não. Então deixa em stand-up. Só que sabendo tá boado de 4. 4 vezes 6, 24, que não vai dar. Deixa em stand-up. Deixa em stand-up. O 3. 3 por 5, por 5 vezes 6, 30. Então aqui... Vai dar 60 centavos. Vai dar 60 centavos, né? Correto? Vai ter o 4. O 4. Que também não é dividido. 6 vezes 6, 36, não vai dar. 6 vezes 7, 42. Então vou deixar o 4 aqui, o 4 quieto. E o 5, 9,60 por 12. Vai dar exato. Vai dar 8. 8, né? Que é 0,8. 9,60 por 12. Isso daí dá 0,8. Porque 12 vezes 8, 36. Aí o que você faz? Imagina um número sem a vírgula e volta uma casa. É, pô. Aqui no caso, 2 vírgula... Divisão exata. 2,10 é a mesma coisa que 2,1. 21. Aí você imagina o 21. Isso. 21 por 3 dá 7. Só que você sabe que não é o 21. É o 2,1. Beleza? Então, essa continha aqui são continhas que você faz de cabeça. Não é isso? Agora, aonde está a malandragem, Renato? No 2 e no 4. O 1 está fora. O 1 já está fora. Aquele que é o menor. 5 também. Então está ali. Está naquele bolo ali. 6 o ganhador, né? Exatamente. Mas deixa eu subir um pouquinho aqui para tu poder colocar aí. Não escola choro. Não, não. Vamos lá. 2 e 60 por 4. Aí você pensa no 26, não é isso? A gente pensa no 26. 26 por 4. Como é que fica? 26 dividido por 4. Isso daí vai dar o quê? Vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Sobra 2. Vai dar 6,5. É. 6,5. Ou seja, isso daqui é 0,65. É 0,65. Acabou. 0,65. E o outro seria o 3,90. 3,90. Aí vai pensar no 39. 39 por 6. Depois tu volta uma casa. 39 por 6. Vai dar 6. Sobra 3. Vai dar 36,5, né? Correto? Né? Ó. 6 vezes 6,36. Sobra 3. Vou botar 0,30 por 6,5. 0,65. 0,65, né? Então, quem foi o menor na história? Fala com eles aí quem foi o menor, Renato. 0,6. Tá aí. 0,6 foi o menor. Então, quem é o menor? É o 3. Correto? Que é 0,6. Show de bola? Tranquilo? Vamos lá? Maravilha, né? Vamos agora ver a próxima questão. Vamos lá comigo. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá. Gabarito, né? O gabaritinho, né? Vamos lá. E marcou aí que é o 3, né? Qual gabarito? 3 letras, C de Cheguei no Enem. Vambora. Cheguei no Enem. Simbora. Aqui, vamos pegar o apagador e a Mafalda aí. Vamos lá. Questãozinha argentina, hein? É, tá até com a Mafalda, né? Questãozinha argentina. Vamos lá, pessoal. Simbora. Você tá gostando desse aulão? Tá gostando? Joga aí. Joga aí no comentário. Coloca aí no bate-papo aí. Esse aulão seria ao vivo, né, Marcão? Tivemos um problema. Estamos fazendo a estreia. Mas, você pode deixar no bate-papo aí pra gente, pô. A gente tá de olho. Valeu? Então, simbora. Vamos lá. Na imagem, a personagem Mafalda mede a circunferência do globo. Então, tá aqui. Aí, vem o desenhozinho. Agora, vamos lá. Em uma aula de matemática, o professor considera que a medida encontrada por Mafalda, referente à maior circunferência do globo, foi de quanto? 80 centímetros. Sublei. Além disso, informa que a medida real da maior circunferência da Terra, a linha do Equador, é de quanto? 40 mil quilômetros. Então, vai rolar uma comparação aí, né? Tô sentindo o cheirinho. Olha aí o que ele quer. Olha o comando. Manda ver aí, Ana. A circunferência da linha do Equador é... Olha, a linha do Equador é quantas vezes maior do que a medida encontrada por Mafalda. Pô, quantas vezes maior, o que vai ter que fazer? Vai dividir. Vai dividir. E tanto faz você dividir o menor pelo maior ou o maior pelo menor. Isso. Nesse caso, na Malandré, a gente vai fazer o quê? O maior pelo menor. Vai dar aquele sanguinho gostoso, né? Já vai direto na resposta. É, vai direto na resposta. A gente vai pegar 40 mil quilômetros e vai dividir por 80 centímetros, só que não pode. Tá em unidades diferentes. Unidades diferentes não rola. Aí eu vou até colocar aqui... Pra galera não errar. Pro anjinho não errar. É, não vai passar aqui o zero e passa e o cobril vai ter, meu irmão. Tem os distratores lá pra distrair a tua atenção na opção, né? Então aqui qual vai ser a parada? A gente tem que achar uma unidade comum pra passar os dois. Isso. Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma. Na minha opinião, não sei se você concorda. Eu concordo com tudo. Você que manda. Eu acho que o jogo é a gente colocar tudo em decímetro. Show de bola. Agora, o que que acontece? O centímetro, eu volto uma casa. Aí o 80 vai virar oito. O 80 vai virar oito. Já vou botar aqui oito. Exatamente. A ideia é fugir do decimal. Exatamente. Aí tem que ter a visãozinha a Thundercat o quê? Além do alcanço. Vamos lá. Agora, de quilômetro tem que passar pra decímetro. Quantas casas? Uma, duas, três, quatro. Ou seja... Então acrescenta o quê? Quatro. Além do que já tinha ali. É, já, qual é também uma... Separa de três em três, ó. Separa de... Melhor até fazer logo a divisão. Depois separar, né? O quê que é? Já vai morrer aqui. Depois a gente bota os outros. Não, porque tu separando, já cai bonito. Já cai bonito, né? É, moleque. Aqui, porra, tá danado. Separa, ó. 3, 3... Vai ficar quatrocentos. Show de bola. Aí, quatrocentos por oito. Gênero, um bruxo. Ó, vai dar cinco. 50, né? Vai dar 50, pô. 50 milhões. Caiu. Aí tu repete os zeros. Morreu. 50 milhões, morreu. Vamos que vamos. Qual é a letra aí? Se ligou na parada? Sim, não. Então, simbora. Você é meu rei. Então, vamos lá. Letra... É de... Enem. Maravilha. Marca o Vezinho da Vitória. Enem, né? Tudo... Tudo ligado. Vou até beber uma água aqui. Vamos lá. O que é, pessoal? Quando você separa de três em três, ó. Já vai ficar aqui a continha bonitinha, ó. Esquece o restante, ó. Quatrocentos por oito vai dar 50. Já cai 50 milhões. E junto os outros zeros. Se embora. Vai se embora. Vai embora. Vai daí. Um que eu vamo. Vamos lá. É nem 2018, Renato. 2018. Você tá vendo a solução aí no canal que a gente tá colocando. Aos pouquinhos estão me colocando. Então, vamos lá. Se embora. Questão fácil. Exatamente. Questão fácil, trabalhada nos cursos. Você vai ver isso no nosso curso. Mas o A1 tem que tomar cuidado, né? Porque agora é a média ponderada, né? Exatamente. Vai dividir por quanto? É. O cara se enrola nisso aí. Teve aluno que mandou na solução que nós fizemos aqui no canal. O cara mandou. É. Pô, Renato. Tu não tinha que dividir pela soma dos pesos? Galera. E ter cara como número e frequência, né, Marcão? Sim. Sempre nisso a ordem é primeiro número, depois frequência. Então, tem que dividir por essa soma aqui. Não por aquela. Exatamente. Vamos errar. É como se isso aqui, se você colocasse numa lista, pra você tirar uma onda, é como se o zero aparecesse 50 vezes. 50 vezes. Isso que é um peso, na real. O peso é a frequência, né? Exatamente. Como se um aparecesse 17 vezes. Pra ele não criar uma lista gigantesca... Imagina. Não vai dar. Ele condensa tudo numa tabela. Meu Deus. Esse é o rei da... Não, sério. Mas a parada é... É isso que você falou aqui. O peso nada mais é aqui. É a frequência. Mas assim, de antemão, já vai preparado, né? Número, frequência, pra calcular a média. E sempre que tiver numa tabela bonitinha assim, cara, multiplica. Não sabe nada. Tá perdido no bairro. Tá perdidão. Tá na escuridão. Multiplica e divide pela soma do de trás. Vai safado. Vamos lá. É o método MPP. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorrido, fez, a pedida da diretoria, uma pesquisa. Aí é o blá, blá, blá. Agora, ali tem um numerozinho. Então, vamos ler com carinho isso aqui. As pesquisas realizaram com uma mocha de... 100 funcionários. Coisa linda! Ele já tá te dando um somatório. Só correr pro abraço. Nortearás ações da empresa na política de segurança. O resultado obtido estão no quadro. Tá aqui, tu nem vai olhar pro quadro agora, tu vai ver o que ele quer. Agora vem o comando. Sentindo um cheirinho de média, hein? Olha lá. Tá ali, ó. A média do número... do número de acidentes por funcionário na amostra que o CIPA apresentará à diretoria. Só que eu já percebi, Renato, que mesmo o cara não sabendo aqui, olha o por de novo. Vai dividir, né? Vai dividir por funcionário. Por funcionário. Mesmo que você tivesse dúvida, ó, por... né? Por funcionários. Esse por é a divisão. Vai dividir por funcionários. Já tá ali, né? Simbora, então. Então, vou voltar lá pra gente matar a questão. Cadê o apagador? Não, nem precisa, né? Tá limping aí. Não, não, tá limping aí. Vamos lá. A média, né? Aí, vamos lá. Vai colocar aqui do lado, né? O resultado. É pra multiplicar. Ou vai colocar aí? É, multiplica ou bota aqui. Tá. Zero troca. Vai dar no mesmo, assim. Sim, sim. Pra ficar mais organizado. Só pra ficar bonitinho. Show. Vamos lá. Vamos lá, vai. Não sabe, multiplique, hein? Zero vezes 50. Dá zero. Vai dar zero. Não é isso? Um vezes 17. Dezessete. Dois vezes 15. Trentão. Três vezes 10. Trentão. Quatro vezes 6. Vinte e quatro. E cinco vezes 2. Dez. Divididos por? Cem. Por funcionários. Morreu. E ele fala na questão. Por funcionários. Não é isso? Então, a média vai somar... Sessenta, oitenta e quatro, noventa e quatro, cento e onze, né? Cento e onze. Cento e onze. Dividido por dez. Por cem, perdão. Volta duas casas, um ponto onze. Não podemos errar essa. Essa daí, TRI, vai lá embaixo se tu errar. Cara, falou em média e te deu uma tabela, multiplica, cara. Corre para trás. Multiplica. Tá perdido, né? Corre para trás. Você dá um beijo nessa questão, cara. Coisa ali. Você não poderia errar isso, sabe? Meu Deus doido. Você não pode errar. Olha o tal do TRI, hein? O TRI vai ficar na imagem. Porque a gente tem se acertar. É uma questão considerada fácil, né, Renato? Que o aluno não pode errar. Por quê? Se você errar uma questão dessa, que é considerada fácil, perguntei, né? E você acertar uma difícil, sei lá, aquela de 2018. Ah, aquela da prestação. Da prestação. Da prestação. Foi a prestação? A da financeira, cara. É a da financeira. Então, você... Vamos lá. A da financeira, que todo mundo lembra, né? Foi mais difícil. Foi mais difícil essa prova, né? Foi mais difícil. A da financeira. Pô, a da probabilidade também veio... Nervosa, né? É, vai. Pô, a da prova... Você errou essa e acertou a da financeira. Cara, vai acontecer alguma coisa aí na tua nota. Alguma coisa de ruim, hein? Nós vamos, rumo a nota máxima. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Depois a gente vai explicar para vocês esse lance do TRI. Tá? Mais à frente. A gente vai explicar para você em outra oportunidade aí. A gente vai explicar o que seria isso. Simbora. Vamos lá. Mais uma. Essa daí também... Tranquilinha. É, bem tranquilo. Vamos que vamos. Vamos lá. A raiva é uma doença transmitida por mamíferos. Ó, é o blá, blá, blá. Aí você vai lendo por cima. Né? A campanha nacional de vacinação tem o objetivo de controlar, ó, blá, blá, blá. O gráfico mostra a cobertura da campanha em cães nos anos de 2013, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tô lendo só para desencargo de consciência. Para constar, é isso aí. Aí vamos lá. Agora o próximo, ó. O últimozinho lá. Para tal. Os valores das coberturas dos anos não estão informados ao gráfico desestimado. Para tal. Aí começa. Levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos períodos de 2013 a 2015, 2015 e 2017, deu-se de forma... Palavra mágica. Linear. Forma linear. É uma função do primeiro grau e uma PA. Coisa linda, né? É uma função do primeiro grau e uma PA. E PA é progressão o quê, Hernán? Aritmética. Progressão aritmética, a gente lembra o quê? Aumentar a mesma coisa ou diminuir a mesma coisa. Exatamente. Mas além disso, a progressão aritmética, ela tá associada à média aritmética. Quando você tem três termos. Sim ou não. Ou até mais. Sim ou não. Quando for ímpar. O elemento central vai ser a média. E a gente vai matar a questão em uma linha. Costuzinho, né? Coisa linda, né? Você tá tirando onda hoje. É o método MPP. Vamos só confirmar, cara. Ele tá empolgado hoje, hein, cara? Oi? Ele tá empolgado. Porque ele já quer dar resposta. Ah, pergunta, pergunta, pergunta. Vamos pra resposta, pô. Eu tô com tesão pedagógica. Ele tá com tesão pedagógica que é nóis, né? Eu tô com tesão. Vamos lá. Vamos lá. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Verdade. 2014. Vamos lá. Então, pessoal. Por ser uma progressão aritmética, o termo central é o quê, Renato? É a média aritmética dos outros dois. Ou seja, você some esses dois, divide por dois, dá 2014. Vou fazer aqui. Então, vai pro cantinho da maldade. Ah, sempre? Sempre. Não acredito. Pode crer, velho. Pode crer. Eu não vou nem brigar contigo. Eu só vou falar pra tu crer. Tá legal? Então, 2014 vai ser a média deles. 67 mais 5, 9, divididos por 2. Morreu. 67 mais 5, 9. Vai dar 9 mais 7, 16, né? 7, 12. 126 por 2 dá 63%. E vamos marcar a letra. Qual é a letra? Vamos ver, mas... Oi, letra... B. Fala, fala. Bucéfalo. A galera pede. Mas você não tá aqui, a galera pede. Bucéfalo. A galera pede. Letra B. Matou. E uma linha, questãozinha. Essa daí, cara, a gente não... Eu considero a média, cara. Porque se o cara não sabe essa parada, ele não faz nem a pau, né? O conceito, né? O conceito e tal, eu acho que ela não caiu como fácil, não. Caiu como média, né? Cara, tá, isso não sabe o conceito. Ela sabe o conceito, não... Aquela outra, não. A média é uma coisa muito mais batida. Vamos embora? Deixa eu apagar. Fica aí. Ó, texto, cara. Se você não gosta de texto... Foge, meu irmão. Passa a buscar, meu irmão. Você vai pra outra prova. Você vai pra outra prova aí, cara. Tá aí outro mundo. Dá pra ir ali no final? Dá, dá, dá. Tá comendo um pouquinho aqui, mas... Tá de boa. Mas dá pra ver. Tá, vai. Vamos lá, pessoal. Tá com material também, baixou o material. Vamos lá. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, três equipes. Tá aí, Renato. Alpha, Beta e Gamma foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com o mesmo ponto de partida e chegarem. Isso aí é o blá, blá, blá. Agora, isso aqui é importante. Começou a brincadeira. Ó, equipe Alpha. O que aconteceu com a equipe Alpha? Vou até marcar aqui. Realizou seu percurso em 90 minutos. Coisa linda. Com uma velocidade de quanto? 6 km por hora. A equipe Beta. Vamos lá. Pergou também 90 com a velocidade de 5. E a equipe Gama, que tá ali pertinho do Renato, ficou com a velocidade de 6,5. Cuidado, tarado. É, aquele que tem 60, 60, 60, 90, 90, depois manda o 60. O cara acha que é 90, 90, 90. Calma aí. É 90, 90 e 60. Calma aí, bebê. Vamos lá. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias de Beta, Alpha e Gama percorridas pelas três equipes. Aí você não deve estar vendo aí, ficou um pouco embaixo, mas presta atenção. Embaixo material também. Exatamente. A ordem das distâncias percorridas pela equipe Alpha, Beta e Gama é... Então, a gente tem que usar um conceito da física. Não é isso, Renato? Exatamente. Vou até passar um bisu pra eles, vamos passar aquele triângulozinho. Manda aí, triângulozinho, ó. Triângulozinho, ó. Vou chamar a tela branca aqui, só pro cara... Acho que dá pra fazer no outro, Marcão. O outro slide tem espaço, vê só. A gente precisa de tela branca, não. Ah, não? Beleza. É, a gente precisa de tela branca. Show. Bora. Só tem que anotar ali os valores, né? É, não, a gente anota aqui em cima. Vamos voltar pra anotar os valores? Pra ficar tudo no esquema. Volta aí. Então, aqui a gente só vai anotar os valores, tá, pessoal? Vou botar aqui, Alpha, né? 90 minutos, né? 90 e a velocidade... 6, né? 6, né? Beta é o quê? Beta, 90 minutos. Tem gente a matar ali? Não, sim, show. Velocidade? De 5. E a Gama? E o Gama é 6,5... Velocidade de 6,5, né? 60, não, 60. 60 minutos. E a velocidade, 6,5. 1,5. Show de bola. Beleza. Aí, pessoal, qual é a jogada aqui? É a distância, né? Só que eu vou te passar um triângulo... Pega aí esse triângulo, hein? Tá maravilhoso. Porque esse triângulo aqui... Ele vai te dar todas as situações. Coisa linda. Não só o que a questão tá pedindo. É o esconde-esconde. Exatamente. Tem na financeira também. A gente conta pra tudo, cara. É o esconde-esconde. O fator, o fator, Renato. Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Ó, é o esconde-esconde. Se você quer saber a distância, que é o caso da questão, você vai tapar aqui, ó. Tem que saber a distância de alfa, a distância de brota e a distância do Gama. Só que a fórmula é única, né? Ó, distância. Se você não quer saber a distância, você vai tapar aqui, ó. Quem é a distância, Renato? Velocidade vezes tempo. Mesma reta. O triângulo, né? Acabou. Tá aqui. Se ele pergunta da velocidade, Renato, quem é a velocidade? Distância sobre tempo. Sobre tempo. Morreu, moleque. Pô, já tá gostando do filho, cara. Ih, moleque. Quem é o tempo? Pro tempo. É a distância sobre a velocidade. Coisa linda. Decolou. Aí você repete, né? Deus vê tudo. Ah, moleque. Tive uma visão. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Porque ele tá iluminando a nossa aula. E Deus é um cara, né, que independente de religião, seu bem. É um cara maravilhoso, que todo mundo gosta. Então, ó, pra afirmar esse triângulo, é só você lembrar. Deus vê tudo. Morreu. Decolou. Decolou e vamos embora. Pra gente matar a questão. Só que, pessoal, pra aplicar essa formulazinha, tirando agora a brincadeira, tem que tá tudo na mesma unidade. Exatamente. A velocidade, se você reparar, tá a quilômetro por hora. E o tempo tá em minuto. Então, você vai ter que fazer o quê, Marcão? Passar pra hora. Pra passar pra hora, divide por quanto? 60. Ah, por que 60? Por que 60, gente? Uma hora. Uma hora, 60 minutos. Questão de vida, né? O tempo do alfa, vou chamar de TA. Né? 90 minutos? 90 sobre 60. 60. Simplifica não, filho. Deixa assim, vamos lá. Ele nem tem disso, né? É, vamos. O Bé, você vai ver, ó. Tô sentindo o cheirinho de maldade. 90 sobre 60. E o gama. E o tempo do gama seria 60 sobre 60. Ah, a mão treme. Uh, 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 uh. Não, nada, deixa assim. Fica até nervoso. Pega até a bombinha. Calma, calma. Pra fazer vestido. Deixa assim. Deixa assim. Escuta a voz da experiência. Agora o Renatão vai colocar ali o cálculo. Vamos lá. Distância e velocidade. Vezes o tempo. Então, DA. DA vai ser? 6 vezes 90 sobre 60. Já mete ficha na conta, Renato. Beleza. 6 vezes 9 vai dar 54. 540, não é isso? Vamos cortar o zero. O zero não vai cortar, não vai mudar, não. Pode ser. É, porque vai cortar em todos? Pode ser. A gente corta aqui. Então vai ficar... 54 sobre 6. Não faz a conta. Deixa ali. Pra ficar com o mesmo denominador. Isso. Já tô te dando a camisa. Porque senão, quando chegar nos 6,5, vai dar merda. Vamos lá. O DB. DB. Vai ser 5. 5. Vezes. 90 sobre. 60. Vai cortar o zero. 5 vezes 9. 45. Sobre 6. Calma. E vem agora o DC. DC. O problema não é o DB nem o DA. DC não. DG. DG. O problema é o DG. DG vai ser 6,5, que é a velocidade. Vezes 60 sobre. 60. Fui de bola, né? Beleza. Então vamos lá. Aqui, ó. Pode cortar o zero. Pode cortar. Pode cortar. Pode cortar. Vai dar 0, né? Verdade. Vai dar 39. 39. 39 sobre 6. Correto? Correto. Aí ficou gostosinho. Agora é só tu ver quem é o maior e quem é o menor. Por quê? Ele quer na ordem. Então geralmente é a ordem crescente. É, se tu reparar aqui, tá tudo na ordem crescente. Do menor para o maior. E assim, a gente sempre fala isso pra não ter que fazer a conta. Que 45% já não ia ser uma conta agradável. Essa é a solução MPP, hein? É. E todo ano faz. Você tem que saber fazer isso. Todo ano cai. Todo ano isso cai no Enem. Ou compara o numerador, que é o cara de cima, ou o denominador, que é o de baixo. Nesse caso é o de baixo. Fala pra eles. Quando tem o mesmo denominador, você olha pro numerador. Não é isso? O maior vai ser o quê? O maior número. O maior número. Exatamente. E o menor vai ser o menor número, que no caso é o DG. Aí já coloca aí no ar. Vamos lá. DG. É o menor. Depois. Ó, daqui, ó, tá nessa direção assim. DG. DB. DB. E D.A. Morreu. Bota aqui a desigualdade. Menor que D.A. DB. Menor que D.A. Gabaleta letra A de I love o MPP. Vai lá, Marcos Vezinho da Vitória. Pô, ficou legal. O triângulozinho. É, adeus vê tudo. Não adianta tu mentir, meu. Vamos embora. Pra tu gravar a ordem. Sem faratismo, hein. Brincadeira, hein. Brincadeira, hein. Pra gravar a ordem. Morreu, né? Ficou legal. Viu como foi interessante vocês pegarem essa visão aqui? Deixa eu apagar. Cara, e essa próxima questão, toda prova adiantar, né? Não, meu irmão. Escala, meu irmão. Você fica ligado, hein. Tá ligado. Também deu uma vinha aqui pra relaxar. Bora. Pra molhar a palavra. A distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será. Muita calma nessa hora. Vamos trocar uma ideia. Pede um tiro a gosto, um gelinho pra gente trocar uma ideia. Quem não bebe, pede um suco. Um suquinho. Tranquilão. Suquinho. Suquinho. Inventar. Desenho. É o desenho sobre o real. Exatamente. Escala é o desenho sobre o real. Aí vamos separar ali o primeiro caso. O primeiro caso. É pra não ficar mais torto. Primeiro. Vamos achar. Vamos achar. Você ligou, né? Vamos achar real. Melva se tá torto. Tá torto, né? No real, vamos lá. Um sobre trinta mil é igual. Desenho. Desenho. Cinco. Sobre o real. É o que eu achei. Aí cruzou. O que vai acontecer, Liana? Multiplicou, mete ficha. Tem vez RR. Cento e cinquenta mil. Vai dar cento e cinquenta mil essa bagagem. Então essa é a distância real. Ela não muda. Não muda. Ela vai ser utilizada em qualquer escala referente. Peguei, hein? Pô, você é meu mestre. Peguei. Agora eu vou usar esse valor pra descobrir a distância do desenho da outra. Na segunda. Sendo que na segunda a escala é um pra vinte mil. Então um pra vinte mil vai ser igual ao desenho que eu não tenho sobre o real que é cento e cinquenta mil. Morreu, vai dar. Passa o facão nesses zeros aí, cara. É, pode cortar, né? Pode cortar. Pode cortar. Quatro. Embaixo, embaixo, em cima, em cima, pode cortar. Dois de igual a quinto mil. Quinze. Quinze. Ih, gostosinho. Já vou marcar o V da Vitória. Dois que dá sete e meia, né? Morreu. Letra E de Enem. É, de Enem. Acabou, moleque. Vamos que vamos. Mais uma pra conta, hein? Isso daí não pode errar. Ah, não, hein, filho. Tá na prova pra ser feliz. Pra ser feliz. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Pessoal, vocês estão gostando? Já baixaram o material da aula? Pessoal, é muito importante que você baixe o material da aula. Por quê? Baixando o material da aula, automaticamente você entra pra nossa lista VIP. Não é isso, Renato? Exatamente. E nessa lista VIP, você vai ter acesso aí a várias coisas legais. Né? Conteúdos gratuitos, né? Por exemplo, descontos, né? Possíveis descontos aí. Não é? Não é? Não é? Não é? E, cara, baixa o material. Vamos lá. Até pra você acompanhar também. Olha aí, pessoal. O prefeito de uma cidade, manda ver, Renato. Deseja promover uma festa popular no parque municipal para comemorar o aniversário de fundação do município. Sabe-se que esse parque possui um formato retangular com 120 metros de comprimento por 150 metros de largura. Além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média num evento dessa natureza não supere 4 pessoas por metro quadrado. Então, não pode passar de 4 pessoas por metro quadrado. Hipótese alguma. Tá? Seguindo as recomendações de segurança estabelecidas pela polícia, qual o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa? E aí, Marquão? Como é que faz isso? Primeira coisa é você achar a área. Né? Achar a área que vai estar em metro quadrado. Pô, goiabada, né? A área do retângulo tem que estar no sangue, cara. Pô, tatuagem de hiena aí, irmão. Aqui, ó, tatuagem de hiena. Base vezes altura. Comprimento vezes largura. Vamos, vamos. Então, ali já vou achar a área aqui. Vai que vai. A área vai ser 120. Vezes 150. Mete o quebra-quebra. Doze vezes 15. Quem é o 12? É 10 mais 2. Aí vai ficar 10 vezes 15. E dois vezes 15. Depois você coloca o zero. Vai ficar 150, 30, 180. Gostosinho. Mais dois erros. Vai dar 180 aí. Mais dois erros. Dezoito mil. Dezo menos quadrados, né? Metros quadrados. Coisa linda. Só que agora é quatro pessoas, né? Por um metro quadrado. A gente pode armar a gente treina, Marquão. Sim. Um metro quadrado tem quatro. Dezoito mil. Logo, quantos metros quadrados eu tenho? Dezoito mil. Dezoito mil? Eu tenho. Chaves. Pessoas. Mais área, mais pessoas. Cruzou. Multiplicou. Um vez x dá? X. Dezoito mil vezes quatro dá? Vai dar 72. Então, são 72 mil pessoas. Labarito letra D. De danadão no Enem. Vai que vai. Vambora. Ele hoje dá que vai. Fogado, meu irmão. Desde danado. É. Desde danado. De mal criado, né? Se embora. Vamos lá. Olha aqui, bichinho. Presta atenção nessa questão aqui. Bichinho, sabe o que eu chamo de bichinho? Meus filhos. Então, é uma coisa muito carinhosa. Oh, que bichinho. Não sei o quê. Então, é carinhoso. Então, vamos lá. Ó. Um fabricante recomenda aqui. Para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTU, desde que haja até a... Sublima, qual sublima? Até a... Duas pessoas no ambiente. Então, com duas pessoas, pá, vai ficar assim. 10 metros quadrados. Você vai pegar 10 e vai multiplicar por 800. Coisa linda. Até o quê, Renato? Duas pessoas. Ah, esse número devem acrescentados. Devem ser acrescentados. Ó. Agora vem a historinha. 600 BTU para cada pessoa a mais e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. Então, se tiver mais uma pessoa, ou seja, três pessoas, vai ter que acrescentar os 600. Ou... O emissor. Ou o aparelho emissor. A seguir, encontram-se cinco situações de aparelho desse fabricante. Cara, isso é questão típica de NEM. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá, né? Aí, vamos lá. Tem que ter uma figura, né? O supervisor de um laboratório... Vou apagar, tá, Marcos? Apaga aí. Você já subiu em casa, né? É assim eu espero, tá bom? Vamos lá. Ó. Supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para aclimatizar o ambiente. Nele ficarão duas pessoas, opa, tá valendo os 800. Tá no limite. Por metro. Mais uma centrífuga que... Opa. Opa. Aí tem mais seis centímetros na bagulha. Chora na conta. O laboratório tem forma de trapézio retângulo, com as medidas apresentadas na figura. Para economizar a energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e as recomendações de fabricantes. A escolha do supervisor recairá sobre o aparelho do tipo, que é qual tipo. Aí vem aqui, né? Você vai escolher. São as suas opções. Agora vamos fazer. Aí, primeiro passo, a gente achar a área, né, Ana? A área desse trapézio. Tá deitado, mas é um trapézio. É um trapézio retângulo, né? Exatamente, mas a fórmula é uma só, né? Base maior, mais base menor, vezes altura, sobre Tchou! Essa é a formulazinha do trapézio. Ele tá de cabeça pra baixo. Mas a altura é sempre quem tá formando 90 graus com as bases. Altura. Porque a galera confunde, né? Altura. É isso aí. E aqui é a base menor. E a base é maior. Ah, mas a base maior é um pouquinho maior. Mas é maior, então a área é a base maior. Aí, vamos lá. Mete ficha aí. Então, vamos lá. Vamos achar a área. A área vai ser a base maior, que é quanto? 3,8. Mais 3. Mais 3. Mais 3. Mais 3. Mais 3. Mais 3. Vezes 4 sobre 2. Sobre 2. Facão no 4. 4 por 2 dá? 2. 3,8 mais 3 dá? 6,8. Vezes 2. E aí a área vai ser... 13,6? Isso, é isso mesmo. 13,6 metrinhos quadrados. Show de bola. Só que, lembrando, né? Aí já tem que estar tudo na tua cabeça. É, ou volta pra ver. Cada metro quadrado... Equivale a o quê? 800. Só volta aí pra galera. Volta aí rapidinho. Ó. Lá, tu subiu? 800 BTU, desde que haja até duas pessoas no ambiente, por metro quadrado. A esse número deve ser acrescentado 600 para cada pessoa a mais. Então, cada pessoa a mais vai ter que ter 600. Bora? Não, e o aparelho eletrônico. É, e o aparelho eletrônico também. Vai ter que rolar mais 600 aí, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Fala aí, Marcão. Vai ter que pegar a área e multiplicar por 800. 800. Isso. Simbora. Então, vamos lá. Então, vai ficar 13,6 vezes 800, né? Uma casa, anula um zero. Tudo? Tudo? Então, a resposta é o quê? 136 vezes 80. Uau! 8 vezes 6. 48. Já botei o zero atrás. 8 vezes 3. 24 com 4. 28. 28. 8 vezes 1. 8 com 2. 10. Só que... Não é isso. Tem que ter mais quanto. Tá faltando mais alguma coisa. Por quê, pessoal? Porque tem uma centrífuga que emite calor. Então, por essa centrífuga, eu tenho que colocar mais... 6 centímetros. 6 centímetros. Então, vai ficar 0, 8, 14, 11, 480 BTU. Então, para escolher o modelo correto, vou voltar aqui. Só apaga aqui para ficar em cima da... Deixa eu apagar. O que interessa já está lá no canto mesmo. Apagar aqui. Apagar a área também, né? Você dá um print aí, tá? Dá um printzinho, dá um pausezinho. Você é o senhor do print, senhor do pause. Tá legal? Vamos lá. Então, pessoal, o que acontece aqui? Qual é o modelo? Responde aí no... Coloca aí para a gente aí no bate-papo. Pode ser o do tipo 1? Não. Porque tem que ter 11.480. Não vai atender. Pode ser o do tipo 2? Não. Pode ser o do tipo 3? Sim. Porque vai atender. Vai atender. Como ele quer o menor, seria do tipo 3. Tipo 3. O 3, o 4, o 5. Marcão lá, tem em cima dele que é o menor. Tipo 3. Menor, o tipo 3. Tipo 3, tipo rei, né? Que a gente ia ser... Letra C de... Cheguei, né? E é isso aí. Foi a última questãozinha. Foi a última hora. Não vai embora, não. Não, isso aí. Eu quero falar com você, mas... Vamos trocar aquela ideia bem legal. Falar sobre o nosso... Que com certeza vai mudar a história da sua vida. Seguro tinha ali. Seguro embora. Muita gente também por... Esperando isso. Muita gente. Exatamente. Né? Vamos lá. Dá até um... Dá até um... Vai tirar uma fotinha não para botar lá no Instagram, não? Vamos, vamos. Vai falar de hoje, tá? Amanhã, vai... Agora, né? Vou botar na foto, né? Malandro, né? Para a galera acreditar que vai ter amanhã, realmente. Vamos lá, vamos lá. Que vai ter amanhã, realmente. Botar daquilo que a foto da questão, que a foto do quê? É, bota a foto da questão, né? Essa última questão aí que a gente fez, que ela é bem legal. Ela pode ter botado apagado, né? Ih, eu tô na frente de vocês, mas não liga não, hein? Pessoal, é só para a galera acreditar. Simbora. Vamos falar para a galera. Então, você passa aí para a gente passar aqui. Você que chegou até aqui, né? Tá com a gente, não vai embora. Por quê? Porque nós vamos explicar como vai funcionar o nosso curso de matemática do Enem. Correto? Vamos explicar você, né? Agora, passo a passo, o que é o nosso Enem Vestibulares. Então, ó. Em nosso curso de matemática para passar no Enem Vestibulares, você encontrará, primeiro, um curso de nivelamento com toda a parte básica da matemática, para que você relembre os assuntos básicos através do método MPP. Foi o que nós falamos, é o Matemática Básica, você vai pegar ali com o método MPP, divisões... Exatamente. Potenciação. Toda a base. Equação do primeiro grau, equação... É justamente para evitar a gritaria quando o couro começar a pegar, né, Marcos? Botinhas do saber. Tinha até teta. É, é sério. Para você não abrir o berreiro lá na frente, a gente vai trocar uma ideia. Vamos trocar a ideia. Por quê? Como é que você vai aprender, né, eu sempre dou esse exemplo, como é que você vai aprender função exponencial se você não sabe potenciação? Não rola. PG também precisa de potenciação. Sim, PG. Precisa? Como é que você vai aprender função do primeiro grau se você não sabe equação? Então, resumindo, pensando nisso, criamos um curso de nivelamento, né, que vai te dar a base, aquela base que sempre fica lá atrás, né, da tia teteca, para você arrebentar. Exatamente. Segundo, todo o conteúdo de matemática do básico até o mais complexo. Vamos começar no básico, depois a gente começa as aulas também do cométodo MPP, começando lá de baixo, fazendo os exercícios mais básicos até chegar às questões de prova, né? Video-aulas exclusivas com aulas teóricas e muitos exercícios resolvidos através do método MPP. Cara, você só vai aprender matemática praticando, entende? E, calma, por que nós colocamos video-aulas exclusivas? Porque, de repente, tu tá vendo aqui no YouTube, tipo, pô, mas eu tenho tudo no YouTube. Não dá para comparar o nosso curso do Enem com as aulas do YouTube. Não que as aulas do YouTube sejam ruins, são maravilhosas, por isso vocês estão aqui. Só que vamos ser sinceros, as aulas do Enem, pessoal, do YouTube, perdão, em relação a qualquer concurso, elas são excelentes, como o Renato falou. Mas são aulas que, pô, são exercícios, né? Onde a gente até troca uma ideia ali da teoria, mas são exercícios. E você mesmo já fica aquele pensamento, pô, tá faltando algo mais. Aí entra o método MPP na íntegra aqui. Entra a teoria, né? Que a gente vai colocar no curso. Correção das provas anteriores do Enem, já estamos colocando e liberando aqui a 18, 17 no YouTube, mas lá vão estar basicamente todas, né, Marcos? Exatamente. A gente vai corrigindo e vai acrescentando. Vamos para a próxima. Estudo dirigido ao final de cada tópico. Uma bateria de questões em PDF comentadas para você fixar o conteúdo. O que é isso? Exemplo, né, Marcos? Você vai lá assistir as aulas de porcentagem do nosso curso, as aulas de teoria e exercício. Acabaram as aulas de porcentagem, na última aula, por exemplo, vamos supor que porcentagem tenham três aulas, parte 1, 2 e 3. Na parte 3 vai ter o material em PDF da aula e abaixo vai estar lá, estudo dirigido. Que é uma lista em PDF, né, comentada. Você vai baixar, vai fazer os exercícios e depois está lá a solução comentada, tá legal? Ou seja, material de apoio, mais um material de apoio para vocês. Para potencializar. Então os estudos. Além disso, simulado com cinco questões ao final de cada tópico, com tempo para ser feito. Ao final mostramos seu percentual de acerto e você assiste o vídeo gravado pelos nossos professores com as soluções das questões. Como assim? Mesma coisa. Você vai estar lá, porcentagem, exemplo que eu estou falando. Na aula 3 vai ter material da aula, vai ter o estudo dirigido, o material de apoio, além disso, no final, resolva esse simulado sobre porcentagem. Vou virar, sim, questões com tempo. Vai ter um temporizador lá. Ah, por exemplo, são 20 minutos. Vamos supor, estou dando exemplo. 20 minutos. Chegou nos 20 minutos, está na questão 2, acabou. Não vai dar. Vai cortar tudo e aí vai mostrar o percentual de acertos para você qual era a opção correta e o vídeo com a solução que nós vamos fazer daquela aula. Ali é o treinamento real, né? Para você ver como você está, se você está demorando muito, o que você precisa fazer. E a gente vai lançar também um plano de estudos que a gente vai falar daqui a pouco. Vai falar daqui a pouco. Ou seja, o método MPP. Teoria, prática, prática, prática. Só vai aprender assim. Adentra na tua cabeça. Esse é o método MPP. Tá legal? 12 simulados interativos com tempo para ser feito. Ao final mostramos seu percentual de acerto e você assiste o vídeo gravado pelos nossos professores com as soluções das questões. Então, olha só. Você vai ter um simulado mensal para a gente. Com a gente. Exclusivo para você que é nosso amor. No mesmo esquema. Com o tempo, você vai ter o tempo. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Vai ver o percentual e o vídeo no final da solução. Isso vai potencializar o estudo de você. Olha como você está. Os simulados são gerais. Vai ter uma parte lá de simulados. Tem mais. Não acabou aí não, cara. Aqui é o que o Marco falou. Se já falássemos por aqui, seria o melhor. Sensacional. Mas nós vamos mais além. Plano de estudo semanal enviado no início da semana. No domingo, que é o início da semana, nós vamos enviar o teu plano de estudo. O que é o plano de estudo, Marcão? Fala com eles. Então, a gente vai colocar ali as disciplinas. Porque esse plano de estudo, na verdade, ele está associado a um, vamos dizer assim... Ao desenvolvimento do teu conteúdo, né? Sim. Não, mas do lance da lista de exercícios que a gente vai colocar, né? É uma outra. Isso aqui é uma outra, né? E eu me perdi tanta coisa. É uma outra. Qual é a parada do plano de estudo? O plano de estudos, no domingo, nós vamos falar. Filho, assista essas aulas. Então, mas essas aulas não são direcionadas para a lista de exercícios da sexta, não é isso? É, mas a lista de exercícios de sexta a gente vai chegar lá. É uma outra. Não é a que fica lá no estudo dirigido, não. Sim, essa é a parte. É a parte. Mas essa lista de sexta, ela está associada ao plano de estudo, isso aí. Beleza. Então, o plano de estudo, o que acontece com o plano de estudo? Eu vou falar para vocês, por exemplo. Ó, essa semana vocês vão estudar função do primeiro grau e do segundo grau. E porcentagem. E porcentagem, vamos supor. Porcentagem. Eu estou dando exemplos. Aí você, no teu próprio curso, você vai ter acesso a essas aulas. Aí você vai lá, vai para pirar, vai estudar. Vai assistir essas aulas, vai pegar o estudo dirigido na semana. Vai pegar, vai fazer o simulado das questões, dessas questões que nós ensinamos. Na sexta-feira, nós vamos ter um encontro ao vivo para corrigir uma lista de exercícios que nós mandamos a mais para vocês no plano de estudo. Sim. O plano de estudo vai com o assunto e a lista ali. E na sexta a gente chega. Era isso que a gente estava falando. O que está escrito aqui também, ó. Plano de estudo semanal enviado no início da semana, com as aulas que deverão ser assistidas naquela semana e uma outra bateria de exercícios sobre os assuntos mencionados no plano, que será corrigida ao vivo e exclusivamente para os alunos do curso por nossos professores. É como se fosse uma lista VIP ali. Exatamente. Uma lista especial com exercícios selecionados, né, que a gente vai fazer baseado no plano de estudo daquela semana. Daquela semana. Exatamente. Não é isso? Aí você vai receber o plano. Vai ter mais esse conteúdo. Mais exercício. Toma ali exercício. E na sexta-feira, nós vamos definir o horário direitinho, vai ser a tarde. Nós vamos fazer a solução ao vivo para vocês no nosso... Ah, vai ser no YouTube para todo mundo. Não, é só para vocês. Só para quem é outro. E caso você não possa assistir, isso é importante também de salientar. Exatamente. E caso, ah, pô, não dá nesse horário para mim. Cara, não fique triste. Porque vai ficar no teu curso, na hora do aluno. Vai ficar disponível para você assistir. Entendeu? Então, semanalmente, você vai estar se desafiando. A ideia é essa. Você vai receber, repetindo, um plano de estudo, né, onde a gente vai falar, pô, estuda tal matéria. Você vai estudar aquela matéria, vai estar se capacitando ali e vai tentar resolver essa lista VIP, né, essa listinha que a gente vai mandar. Na sexta-feira, vamos ter um encontro com você aqui para a gente quebrar. Passo a passo. É, se vocês vão poder tirar as dúvidas, vocês vão poder mandar mensagens para a gente ao vivo. Exatamente. Interativas no site, tá? Exatamente. Então, a gente vai interagindo. Beleza? Vocês têm um canal exclusivo para enviar dúvidas sobre aulas e exercícios que você venha a ter durante seus estudos. vai ter um e-mail lá, vai ter um e-mail lá na área do aluno para você enviar dúvida que você tiver de aula ou algum exercício. É óbvio, o aluno às vezes manda, pô, eu quero essas 45 questões do Enem aqui. Gente, isso não é dúvida, isso é dívida, né? Brincadeiras à parte. Você vai mandar, a gente na medida do possível vai interagindo ali, mas não vai, pô, muito... 10 questões de uma vez, aí vai demorar um pouco mais a resposta, né? Beleza? Mas vai ter. Aulões ao vivo no YouTube toda semana, que são essas aulas que nós temos, e essas aulas vão ficar direto no site para vocês, vai ter lá lives. Não vai ter também, caso você não possa assistir e tal. Você vai poder assistir ao vivo, direto no YouTube ou no site. Exatamente. No mesmo tempo, ah, não quero assistir no YouTube, quero assistir aqui no site. Pô, tia, Renato, pô, tia, Marco, além dos 12 simulados escutados, exclusivos, disso tudo que você falou, ainda tem as aulas do YouTube, é isso aí. Ainda tem as aulas do YouTube. Vamos lá. Exclusivo método MPP de ensinar matemática. E tem um bônus ainda que eu vou falar agora, você que tá aí, ó. Nossa turma extensiva, as aulas irão começar no dia 21 de janeiro de 2019. Ué, Marcão e Renato. Preste atenção que isso aí é importante, pessoal. Por que vocês estão falando pra gente agora? Nós estamos em novembro. Por que eu não posso esperar janeiro? Porque até sexta-feira, 23 de novembro, nós estamos no Blackout MPP. Exatamente. O curso está pela metade do preço. O que eu quero dizer pra vocês? O preço normal do curso é 12 de 24,99 no cartão de crédito. No Blackout MPP, você vai levar tudo isso que nós falamos por 12 de 12,50. É uma merda de uma economia pra vocês, correto? Ah, Marcão, então se eu deixar pra comprar lá em janeiro, eu vou pagar o preço cheio? Que é o preço normal, sim. Você vai pagar o 24,99 no cartão. Ah, mas as aulas vão comer, eu não entendi, porque as aulas vão começar 21 de janeiro. E o que eu vou fazer nesse tempo? Você já vai estar lá com matemática básica pra ir... É o MAB, né? O MAB. O nivelamento. O nivelamento. Vai assistindo o nivelamento. E a prova de 2018, 2017, a gente tá colocando umas duas semanas, a gente tá fechando a correção. Então, dezembro aí, festas, né? Você vai. E 21 de janeiro, as aulas começam a entrar junto com o teu plano de estudo, semanal, com tudo que nós falamos. Aí começa, você vai ser bom de ser. Entendeu? Por isso que é aproveitar o Blackout MPP, tá? Aproveite o Blackout MPP, adquira pela metade do preço. Além disso, além disso tudo, você tem o bônus. O acesso é o nosso plano anual. O acesso são 12 meses. Você adquirindo no Blackout MPP, você ganha mais 3 meses de bônus. Você leva os 12 meses, mais 3 meses. Ou seja, você vai ficar com a gente aí 15 meses. Assistindo tudo. Óbvio, o dentro da nossa programação vai ser dentro desses 12 meses. Até a data da prova, os 12 simulados. Vai estar com toda a matéria completa. Mas você vai poder ficar assistindo durante mais 3 meses, tá? Assista, ó. Assista nosso curso de nivelamento em matemática, para recordar toda a base da matemática. E a correção das provas do Enem 2018, 2017, nesse tempo, que foi exatamente o que nós falamos para vocês. O mais importante é você assistir o curso de nivelamento com muita atenção, muito carinho, para quando chegar às aulas, não ter gritaria. Exatamente. Você está preparado até para assistir as provas também. É. E a gente vê que muita gente erra na hora da base, né, Marcos? Sim, sim. Justamente por isso que a gente bota o nivelamento. É o que a gente estava falando. Agora, os nossos cursos, eles terão aí esse nivelamento. Nivelamento. E o Enem. Então, é isso. Blackout MPP, não perca. Ah, como eu faço para me inscrever? Aqui embaixo. Tem o link. Tem o link. Você clica, compra lá, 12 de 12,50, tá legal? E aí já vai assistindo 21 de janeiro. Estou com dúvida aqui e tal. Quero saber mais sobre o curso. Cara, na descrição do vídeo tem a nossa central, tem o nosso WhatsApp e você vai falar com a Carol. E ela vai te dar toda a orientação aí, caso você não tenha entendido aqui o que a gente falou. Alguma coisa. Entra também lá nas nossas redes sociais, que a gente falou no início da aula, que a gente esclarece de boa aí para vocês. E eu acho que nós fomos bem claros com tudo o que tem no nosso site, né? É, imagina, mas a gente chega lá. É, tem a dúvida, manda lá. Nossa missão é essa, lhe ajudar, tá legal? Exatamente. E vamos à mensagem? Vamos à mensagem. Então, ó, te espéu, te aguardo na turma do Enem, hein? Enem 2019. Vamos lá. Mensagens de Enem, ó. Quando mudamos a forma de ver as coisas, as coisas mudam de forma. Então, mude. É o pessimismo, né? O cara que é pessimista, vai virar. É aquele lá, você tem dois tipos de pessoa, o que reclama de tudo e o que vê uma solução para tudo. Exatamente. Você tem que ver o que você é. Se você é aquele que reclama de tudo, cara, porra... Tudo está ruim. Tudo está ruim. Agora, se você é o cara que reclama de tudo e muda para o cara que busca uma solução em tudo, encaixa direitinho. Claro. Cuidamos a forma de ver as coisas mudam de forma. Tome uma atitude. Estamos juntos aí no Enem. Para cima deles, Enem Vestibulares. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Um beijo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.